E para saber mais detalhes sobre a 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, nós vamos conversar agora com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. A Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente tem o objetivo de fortalecer a cidadania ambiental nas escolas e nas comunidades a partir da educação. Sobre isso, a gente conversa agora com Nilo Diniz, ele é diretor do Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite, diretor. A Conferência Nacional vai ser realizada em novembro. Antes disso, vão ser realizadas etapas nas escolas municipais, estaduais e também nas escolas particulares. Para que servem essas reuniões preparatórias? Olha, a Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente é, na verdade, um grande pretexto educativo, de educação ambiental, na verdade. Então, a fase nacional é apenas, vamos dizer assim, um coroamento de um processo que a rigor já iniciou nas escolas. Hoje as escolas estão se preparando até dia 31 de agosto, elas realizam conferência nas escolas para debater o tema desse ano da conferência, que é vamos cuidar do Brasil com escolas sustentáveis. Então, primeiro, essa fase nas escolas, vai até 31 de agosto, depois nós temos uma fase estadual, regional ou estadual, depende, porque alguns municípios vão fazer, outros não, mas essa fase regional vai até 6 de outubro e até 25 de outubro a fase estadual, que aí é obrigatória. Então, nessas fases de organização, os alunos vão discutir projetos para a escola sustentável, para tornar a escola mais sustentável, com a melhoria na parte de currículo, com a melhoria na parte física e também na gestão mais democrática. E aí, quando chega na fase nacional, que serão em torno de 700 delegados, que é jovens que vão se reunir aqui com acompanhantes, aí, na fase nacional, eles trazem essas propostas que eles já experimentaram na escola e já discutiram no Estado também. Então, por isso que elas são fases importantes na organização e na preparação da conferência nacional. Qual que é a importância do conhecimento socioambiental desde cedo na educação infantil? Olha, a agenda socioambiental é uma agenda pretenciosa, porque, primeiro, ela dialoga com todas as políticas públicas de governo federal, estadual e municipal. É uma agenda ampla, abrangente. Então, é importante que, desde a juventude, desde muito jovem, os cidadãos participem da discussão das políticas, tanto no nível municipal e estadual, quanto no nível federal. Porque, na verdade, nós estamos discutindo mudanças para o nosso país, uma mudança no padrão de consumo, no padrão de produção. E hoje, criança consome também, e muito, aliás. Então, é importante que elas também participem da formulação, do debate, do tema socioambiental desde cedo. Por isso que é muito relevante o processo da conferência. Ela é diferente de outras, porque as outras conferências, o governo federal promovem conferências para todas as políticas públicas, mas essa envolve, desde cedo, o jovem de 11 a 14 anos, depois, na conferência adultos, que também acontece esse ano, também participam até 80, 90 anos. Então, todo o país, esse ano, vai debater política de meio ambiente, inclusive as crianças e os jovens. Obrigada, diretor, pela entrevista. Quem quiser mais informações sobre a conferência, pode acessar www.conferenciainfanto.mec.gov.br.